A justiça suspendeu na noite desta quinta-feira a decisão que estabelecia condições para a retomada das aulas presenciais no Rio Grande do Sul. A medida derrubada exigia que uma declaração de conformidade sanitária fosse dada por um agente técnico da área sanitária. Um dos motivos para a suspensão da determinação apontados pela desembargadora Marilene Bonzanini são os custos do deslocamento dos agentes sanitários. O CPERS vai recorrer à decisão.